Rapaz, o cara que perdeu o Mundial, Supercopa, Recopa, aí tem a quarta final e faz uma substituição dessa daqui, ele não pode continuar, cara. Não tem justificativo, olha isso aqui. E ainda colocou Vidal que no Flamengo, ele pode ter sido o Pelé, o Pelé na Europa, mas na minha opinião ele não joga nada no Flamengo. Nada. Não marca, não joga nada. Tirou o Igor Jesus, melhor em campo na minha opinião, que estava mordendo, aí o técnico viu, vou tirar o melhor em campo. Chega do melhor em campo, eu vou tirar o melhor em campo. Não tem como esse cara fazer uma desgranha dessa... Rapaz, homem, acorda diretoria, perda esses 15 milhão pra esse cara aí, nós tem mais milhão. Não precisa, já assume que errou e dá o dinheiro pra ele ir embora do Flamengo. Dá o dinheiro, deixa, meter marcha do Flamengo, marcha, marcha, não dá mais, não tem condição. Não dá, qualquer um no Brasil é melhor, qualquer técnico no Brasil. Torcida não merece isso não, cara. Não merece isso não. É uma vergonha por semana. Uma vergonha por semana. Uai, seu app de vídeos curtos.